Olá meus amigos, sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo a mais um vídeo do canal. Pessoal, eu já peço aí, claro, antes de iniciar esse vídeo, eu peço que você dê aquela força com o like aí, se você não for inscrito, vai ajudar bastante o canal. Galera, trazendo aí um novo site aí, muito parecido com o PixBet e o VideBet, tá? É onde vocês podem dar palpites gratuitamente. Sendo que esse daqui, eu vou estar explicando, óbvio, né? Vocês vão acessar o link que está na descrição e no primeiro comentário fixo, onde vocês irão fazer um breve cadastro. Vocês podem ver que eu já estou aqui, ó. Vocês coloquem o nome, o sobrenome, a data de nascimento, o e-mail, a senha e repetem a senha. Após isso, pronto, pessoal, vocês já estão registrados aqui, ó. Olá, seja muito bem-vindo aí a Metsports, tá? A Metsports é uma casa de apostas esportivas com frutação lá no Mato Grosso, tá? Beleza, fez isso, já estão cadastrados direitinho, ó. Vocês vêm aqui, vão criar, vão colocar o e-mail que vocês fizeram no cadastro, depois vão criar uma senha. Deixa aqui, ó, em ativo, se quiser manter a sessão ativa, né? Pra não ter que ficar colocando senha toda hora. Agora, depois que logou, pessoal, já estou aqui, ó. Praticamente, inclusive, já tem dois jogos aqui, ó. Tá no free, galerinha, ó. Aqui eu não estou dizendo pra ninguém aí, tá? Pegar o seu dinheirinho aí e ficar apostando nada. Isso aí vai de cada um, beleza? Aqui é uma aposta gratuita, não é uma aposta, né? É um palpite, onde você vai dizer aí, vai dar o seu palpite, qual time for ganhar aí, né? E você acertar o placar. Pessoal, a diferença desse pro widebet e para o Bix, né? O Pixbet, né? A diferença é do valor, ó. Reparem aqui, ó, você acertando, você ganha 20 reais. Bem diferente do widebet, que você ganha 10 e no Pixbet, que você ganha 12. Pessoal, tá pagando direitinho. É lançamento, tá? Eu vou estar deixando o link na descrição e no primeiro comentário fixo. Então, galera, vocês podem ver que tem aqui um palpite da galera. A maioria está apostando aí no Manchester City 3x1. E aqui nesse jogo do Brasil, aqui, Chapecoense e Sampaio Corrêa, a galera está colocando um empate. Jogos bem difíceis, mas eu vou colocar 1x0 aqui para o Sampaio Corrêa. 1x0. E vou clicar em enviar. Pronto, pessoal. O palpite aí já foi enviado com sucesso. É basicamente isso que eu tenho para passar para vocês aí. Quando vocês se cadastrar, vocês cliquem aqui, ó, bolão grátis. Deixa eu tentar aqui também, que eu não tentei também, pessoal. Vou colocar aqui 2x0 o Manchester City. Vamos ver se funciona também. Não vai. Então, vocês podem ver que vocês só podem dar palpite em apenas uma partida. Pode ter 3, 4 partidas aqui. Mas vocês só poderão dar palpite em uma partida. É como funciona o WideBat, né? E o PixBat. Pessoal, lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, coloquem nos comentários. Eu vou tentar ajudar de alguma forma. Um forte abraço e até o próximo vídeo.